Salve galera, voltando ao jogar futebol depois de duas semanas de pneumonia, foi feio o negócio. Hoje a gente está reunindo aqui o nosso time da Fake News, o último campeão da Copa Imprensa daqui de São Paulo. Estamos reunindo, vamos fazer alguns jogos amistosos, porque a gente vai jogar contra o pessoal da Casa da TV lá no Rio de Janeiro. Uma supercopa entre o campeão dos jornalistas de São Paulo contra os campeões dos jornalistas lá do Rio de Janeiro. Então a gente está fazendo uns amistosos. Cara, time que não joga junto desde 2019. Vamos ver o que dá aqui. Bora lá, bora acompanhar esse jogo. Ah, e hoje eu estou usando aqui uma luva que eu lavei com o shampoo da UltraGrip, cara. Ficou perfeito, cara. Esse negócio limpa bem. Bora pro jogo, vambora. Ah, eu avisei. Eu avisei aqui à direita. Ele passou e fez o voo. Gente, eu estou pedindo bola. Foda, viu, cara. Segunda vez que eu faço bola, estou de frente na época. Boa bola. Ah, eu avisei. Ah, eu avisei aqui para o direito. Boa bola. Boa bola, Lugum. Boa bola, Lugum. Boa bola. Porra, atrapalha o goleiro, isso! Pode abaixar nessa bola. Mete a mão na bola, faz falta então, se não quer tomar bolada na cara. Pode abaixar. Pode abaixar. Pô, pô, pô! Mestre! Sim, cí! Tá bom, valeu! Pô, quase tá aí! Pô, quase tá aí, gente! Pô, quase tá aí, gente! Pô, quase tá aí! Perdeu, perdeu! Boa bola! Tá sobrando! Tá errado aqui, tá sobrando a direita, olha lá! Porra! Puta que pariu, vamos ouvir o goleiro, caralho! Tem dois! Porra! Acabou o primeiro tempo, galera! Vamos pro segundo! Briga, Zé! Briga! Briga! Deu! Alemão! 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 Faz um gol, porra! Começa! Começa! Caralho! Caralho, porra! Toca essa porra da bola pra mim que eu tô pedindo bola! Toca pro goleiro, caralho! Vem, vem! Vem, vem, vem! Vai, vai! Vai, vai! Mano, quem foi marcar jogo conta nos caras que jogam toda semana juntos! A gente tá desde 2019 assim, tocar um passo um pro outro! Tão tomando um piau! Tito, levou! Vai, vai! Vai, vai! É isso, caralho! Sai, piada! Sai, piada! Vem, vem de novo! Vem de novo, logo! Vem de novo, logo! Vem de novo, logo! E aí? Vai, gente! Caralho! Ficou garrafa? Vai, vai, vai! Vem! Rodrigo! Vem! 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 Caramba! Desculpa! Valeu, valeu! Mata, gente! Mata! Vai, vai, vai! De novo! De novo! Mata da sua frente, porra! De novo! Mesmo jogo o tempo inteiro! Mesmo jogo o tempo inteiro! Os caras puxam pra um lado e sobra sempre um deles aqui pra fazer o gol! Fica impossível! Impossível! E aí? Eu, 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 eu! Calma, Fê! Calma, Fê! Vem, senta aqui! Vem, senta aqui! Vem! Vem, 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 vem! Mano, eu tirei essa bola de dedão! Dedão! Mas eu usa a grama na minha frente, né, cara? Isso mata o goleiro! Aqui passou, hein? Aqui passou Calma, calma, eu, eu, eu Vai, 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 vai Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Punta, punta Fizemos um gol lá Puta, sufoco, só dá os caras, velho Só dá os caras Faz gol Cara, a gente já tá tomando um pau aqui Ainda perde um gol, esse sem goleiro aí, foda Ei, 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 ei Vem, 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 vem Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Boa, bola, levou. Muita bola, boa. Pô, rolaço, cara. Rolaço. Falta entrosar, cara. Desde 19 que a gente não joga junto. Aqui fica tranquilo. Vai, gente, gobe. Vai, vai. Vai, vai. Ui, ui. Ei, ei. Ui. Eu. Vem a pressão, vem a pressão. Eu. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai. Vai, vai. Vem, vamos lá. Vem, vamos lá. Vem, vamos lá. Vem, vamos lá. Vem, vem lá. Vem, vem lá. Dá uma tiradinha. Vem, vamos. Vem, vamos. Vem, vamos pra caralho. Vem, vamos. Vem, vamos. Cara, assim, ainda bem que a gente tá com um Urandi aqui que sabe jogar comigo. Então a gente tá saindo bem aqui atrás. Melhorou muito o segundo tempo. Em relação ao primeiro, melhorou muito. Abri o bote, Ricard. É isso aí, Ricardô! É isso aí, Ricardô! É isso aí, Ricardô! Bolaço! Mais um gol! Ei, ei! Boa, Feio! Feio, Feio! Boa, japonês! Deve aqui agora! Ajuda aí, ajuda aí! Vai, 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 vai! Vai, vai! Pega! Boa, Feio! Vai, Feio! Vai, Feio! Vai, Feio! Vai, Feio! Vai, Feio! Acabou, galera. Porra, a gente... Assim, tomamos um pau feio no jogo, né? Mas os caras jogam junto há muito tempo e a gente, desde 2019, sem jogar. Foi bom. No segundo tempo foi muito melhor. No primeiro tempo a gente tava muito perdido. Depois, a gente foi se reencontrando. Tanto que, no segundo tempo, se você fizer o cálculo dos gols, a gente acabou fazendo mais gols do que eles, no segundo tempo. Então, fomos bem. Temos que marcar mais jogos, né? Porque a gente tem um jogo contra o pessoal da Casa da TV. E o importante é a gente ir treinando, né? Porra, cara. Enferrujado. O time enferrujado, o entrosamento, desde 2019. Mas foi ótimo. Valeu, galera. Depois deixa o seu comentário, diga o que você achou. Ainda fiz umas boas defesas, hein? Realmente fui bem no jogo. Valeu!